Fala aí pessoal, aqui é o Cadaveloper com mais um vídeo de Call of Duty Modern War Part 3 Estou aqui jogando Team Deathmatch na tela Interchange Voltando aí com a minha série de P90 Estou jogando aqui com meu amigo DW E hoje eu consegui acordar antes do meu filho e eu poder jogar um pouquinho de PS3 Faz tempo que eu nem jogava MW3 Essa tela aqui é um pouco grande né, tem que sair correndo atrás dos caras E eles sempre nascem desse lado aqui Olha aqui um adulto, morre filha da mãe Opa, olha, nem enxerguei o cara Vamos lá Pelo meio aqui Pegar uma bombinha Olha lá, printou um Marcou um mapa Cadê? Nada Vou tirar mais um aqui Tem alguém U.A.V. online O.A.V.zinho Vamos ver o que tá Tem alguém aqui Ah, maldito Oh, corre Beleza Oh, tinha outro ali, não vi Caramba Vamo lá Aqui eu fico jogando só de Recon Opa, tem um maldito aqui, vai morrer Corre Beleza Tem outro aqui Corre Olha, tinha outro em cima, não vi Eu precisava aprender a jogar com Não jogar de Recon Jogar com Perk de corrida Se eu conseguir correr mais Se eu conseguir correr mais Desse jeito aqui Dá bastante o dedo Fica apertando o controle pra frente Mas aí Eu não sei Eu não consigo jogar sem Recon Tem que acostumar Cadê? Os malditos Os malditos Ah, eles vão morrer Aparece Cadê os campos? Ali, oh Beleza Pô, eles jogaram uma bomba aqui Cadê? Ah, morreu É Deixa eu dar uma volta aqui Mais um maldito ali Beleza Tem outro ali atrás, oh Deixa eu correr Matei, beleza Me vi Mais um, mais um, mais um Ah, morre Tem mais um ainda Beleza, Zedabi matou Vamo ver Vou jogar mais baratinho agora, né? É o Care Package Acho que eu vou jogar aqui, oh Aqui mesmo Eu espero que não caia em cima da ponte Acho que não Vamo ver Vamo ver O que que vem? Beleza Ai, caramba Cadê? 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 Double kill Vamo lá Ai, maldito Aparece do nada Me deu um susto Filha da mãe Caramba Caramba Mais um Mais um Ah Filha da mãe Vou te pegar Eu não sou de jogar de correr não Mas ultimamente eu estou gostando Menos um Filha das mãe É Camper demais Vamo lá Cadê os malditos Camper? Corre, corre, corre Vamo Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui Acabou a bala bem na hora Alguém matou pra mim Caramba Cadê? Cadê vocês? Eu vim aqui pra te matar Vem a mim Vem a mim Vem a mim Cadê? N1 Ai Caramba Não deu tempo de virar Filha da mãe Vamo lá Vamo lá Ah, também tava ganhando Bonito hein Tem um cara aqui Morreu Cadê? Aqui O cara atira aqui Tem dois, tem dois Mais um Morre Beleza Mais um aqui Maldito Morreu Chimou esse UAV aqui Beleza Vamo atrás dos camaradas Ah, eles lá no respawn de novo Aí ó Oi É Package Ou Opa Malditinho Ah Tinha outro Filha da mãe Aproveitava jogar aqui Tá aqui Caixinha Esperando Nossa Deve ser que ele tinha morrido Será que dá mais um double kill? Cadê a morte Ah Não vai ser do boquinho Olha Ele me matou Filha da mãe Maldito Beleza Um porão Foi uma troca Cadê? Aqui Morre Caramba O cara não morre meu Tá louco Cadê? Morre Morre Maldito Mais dois Mais dois Mais dois Cadê? Mais dois Mais dois Mais um Mais um Ah meu Matei O último Matei o último Maldito Olha lá Olha lá Tome É isso aí galera Esse vídeo fica por aqui Quem gostou dá joinha Quem gostou muito Favorite o vídeo Se você não se inscreveu no canal Se inscreva que isso nos ajuda muito Obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau